Então galerinha, é o seguinte, a gente vai fazer o primeiro rolê aqui, Cap Cap Turbo, certo? Quero que vocês acompanhem a gente aí Ela tá com 0.3 de pressão, tá? Que é o mínimo Mas a gente já tá, eu particularmente já tô muito feliz Pra quem nunca tinha andado em carro turbo, né? E tá andando, eu tô muito feliz, pô Já dá pra tirar uma fila da hora Mais pra frente aí a gente vai dar mais uma modificada aí, passando ela pro álcool Opa, morreu Então debra a mola ali na frente Vão de boinha Eita Vão de boinha já acelerando, né, mano? Masticadinha, né? Masticadinha de leve, só Então A gente vai voltar aqui, galerinha Ela tá berrando bem, véi Vamos esperar esses carros passarem aqui Ela é leve, viu? Tem que tomar cuidado, né? Ela é leve, viu? Tem que tomar cuidado, né? Nas curvas, né? Nas curvas, ainda mais que tá original Original é foda Ó, a de terceira Pra gravar aqui, que a gente já não ia sair de casa, né? Metendo marcha já pra gravar pra vocês Mas, vocês não tá ligado Nossa, muito massa, muito massa Ah, brinca com nós Ó, brinca com nós Ela é um ponto 6 Viu? Viu? Bacana Aí eu tô curtinho Falar pra vocês Agora, a hora que rebaixar, viu? Tipo, se eu colocar suspensão a ar Tem muita gente que fala que não combina Turbo com suspensão a ar, certo? Mas eu, sei lá, né? Eu até acredito nisso Mas eu que não quero ficar dando pau direto Direto, direto E gosto E rebaixado Eu quero fazer essas duas combinações Entendeu? O Corsa já tem, né? Poderia fazer a fixa nessa daqui também Nessa daqui E deixar o Corsa na ar Porém Eu acho que eu vou pôr a ar Não sei O que vocês acham ainda? Vocês acham que fica legal? Deixa aí nos comentários aí O que vocês acham? Eu devo fazer Colocar uma fixa Meter a suspensão a ar Deixar que nem o Corsa Não deixar Opa, morreu Ela tá morrendo, galerinha Devido ao cabo do velocímetro Vocês podem ver Que na hora que eu tô andando Não tá marcando a velocidade Inclusive O cabo tá até por aqui, ó A gente comprou o cabo, ó Certo? Pra pôr Né? E o que que é mesmo Também que faz fora o cabo Que ela dá uma morrida O sensor, né? O sensor não lê A velocidade Na hora que você freira O quebra-vola Para, alguma coisa Ela morre E dá o sensor de rotação Então, tem vez que ela morre E tem vez que não A gente tem que fazer que nem, né? Ó, aí morreu de novo, ó Tem vez que ela morre E tem vez que não Eu não sei Então, tipo assim Então, tipo assim Opa, Rafa Vai com nós Não tem pista pra nós, rapaziada Vou falar pra você Ela vai esticar e parece um carro Ela vai esticar e tem um buraco Tem que pegar a rodovia lá Raposo Tavares lá Aquela, como é que é a rodovia que tem lá Que é o robo Que o robo pega, ela dá 120 por hora Tá permitindo lá Ah, Castelo Branco Castelo Branco Aquela lá é só retona Aí dá pra dar 400 km por hora Mas chega, né? Né? Se chegar a 400, né? E pra nós aqui, filho Olha a cagada Que ela fez Vamos ver, vamos ver A de terceirinha Vamos ver A gente vai entrar na frente Olha lá, fala aí Fala aí O cara entra na minha frente O cara entra na minha frente Ele não vai certo pra cruzar na minha frente Aí não dá, né? É, rapaziada Fica massa Vou ver O cara entra na minha frente O cara entra na minha frente Então é isso aí, galerinha Se vocês gostaram do vídeo Deixa aquele like monstro no vídeo Você que ainda não é inscrito Se inscreve E ativa o sininho de notificação Pra você ficar por dentro Que logo mais vai ter mais vídeos E dicas importantes aí Pra você que tem corcinha, certo? E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis Obrigado.